Olá, como é o seu nome? Meu nome é Sunny. Sunny? Isso. Você tem alguma coisa para ensinar aqui na nossa escola? Big Unha? Big Unha? Eu vou ensinar alguns aplausos que eu gosto, alguns tipos de Mi que ficam bonitos, dependendo de que música você quiser compor. Então... Vários Mi's? Vou fazer diversos Mi's de uma vez. Mi Maior. Mi com sétimo. Opa! Todos tem dobro? Não, foi isso que eu fui tirando aos poucos. Eu fui entendendo. Esse é muito bonito, realmente. Mi com sétimo. Mi com dobro. É isso aí. Uau! Ah, entendeu? Você pode fazer uma música tipo... Sol, A e Mi. Tudo Mi. Mi Maior no. Mi cuide. A nova escola. Estou voando pela música.